Um capital foi aplicado sob o regime de juros compostos. Durante dois meses, a taxa de juros de 20% ao mês. A taxa de inflação durante esse período foi de 8%. A verdadeira taxa de rendimento dessa aplicação é de aproximadamente... Então, família, analisando aqui a questão, é uma questão sobre estudo das taxas. Essas três taxas que eu vou falar para você agora, elas andam juntas. Tá? Taxa real, taxa nominal e taxa de inflação. Elas andam juntas. E no probleminha vai ser sempre assim. Ele vai te dar duas e vai perguntar da outra. Vai ser sempre assim. Tá legal? Então, não tem mistério. Então, interpretou? Resolve. Para resolver esse probleminha, sobre o estudo das taxas, a gente vai usar aqui uma malandragem. A gente vai usar aqui um macete. Tá? Você vai usar aqui um macete do triângulo. Você vai lembrar desse triângulo aqui. Esse triângulo, ele vai ajudar você a memorizar as fórmulas. Tá legal? Ó. FN, FR e FI. Vamos lá. O que significa cada coisa ali? Vamos lá. FR, FN, 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 real, o que você vai fazer? Você vai tapar. Você vai tapar o fator real. Você vai esconder o fator real. E quando você esconder o fator real, já vai aparecer a fórmula. Então, quem é o fator real? Olha que legal. O fator real vai ser o fator nominal sobre o fator de inflação. Olha que bacana. Se ele perguntar sobre a taxa nominal, você precisa do fator nominal. Aí você vai esconder. Então, quem é o fator nominal? Olha que legal. Fator nominal é o fator real vezes o fator de inflação. E quem seria o fator de inflação? Se ele perguntasse da taxa de inflação, quem seria o fator de inflação? Fator de inflação seria o fator nominal sobre o fator real. Acabou. Então, com esse triângulo, eu consigo montar ali todas as fórmulas. Agora eu vou analisar o problema. Ele está querendo saber aqui a taxa verdadeira. Taxa verdadeira é sinônimo de taxa real. Pergunto, qual é a fórmula que eu vou utilizar aqui? A primeira, a segunda ou a terceira? Vamos lá. Vamos ver se você entendeu o que eu falei. Ele está querendo, você tem que olhar a pergunta. Ele está querendo a taxa real. Se ele está querendo a taxa real, eu preciso do fator real. Qual é a fórmula que eu vou utilizar? A primeira, a segunda ou a terceira? Vamos lá. Coloca aí para mim no bate-papo. Pô, Marcão. Com certeza, com certeza, você vai usar a primeira. Estou emocionado, Marcão. Estou entendendo. Pô, show de bola. Eu vou usar a primeira. Aí ficou fácil. Fator nominal e fator de infração. Como é que eu calculo o fator? Fator é 100% mais a taxa. Estou te dando uma mini aula, tá? Claro que é diferente de tudo que você já viu aí na concorrência. Porque você só vai aprender isso e muito mais coisas no nosso curso. Você só aprende aqui. Pô, Marcão, está diferente, está leve? Claro. Suave. Sambarilove, ó. Tranquilão. Ó. Fator nominal. Fator nominal. Eu preciso da taxa nominal. A taxa nominal é a taxa dita pelo problema. É a taxa de 20%. Então, vai ser 100. Ó. 100 mais 20. Quanto é que dá 100 mais 20? 120. Só que na fórmula, eu não uso a forma centesimal, a forma percentual. Eu uso a forma decimal. Então, para aplicar a fórmula, eu tenho que voltar duas casas. Então, eu vou colocar na fórmula, no lugar do fator nominal, 1,20, né? Que é a mesma coisa que 1,2. Fator de inflação. Fator de inflação. A taxa de inflação é de 8%. Então, vai ser 100 mais 8. Marcão, não acredito. Pode acreditar. Vai dar 108%. Só que 108%, voltando duas casas, é a mesma coisa que 1,08. Agora sim, eu posso aplicar a fórmula. Então, usando aqui a primeira fórmula, teríamos fator real é igual ao fator nominal, que é 1,2, elevado a 2, sobre o fator de inflação, que é 1,08. Por que que eu tive que colocar aqui o 2? Vamos lá. Responde aí no bate-papo. Por que que eu coloquei ali elevado a 2? Por que que eu tive que criar aquela potência ali? Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Qual foi o motivo de eu colocar ali o 2? Vamos ver se você está ligado aí na aula. Por que que foi elevado a 2? Vamos lá. Eu gosto de interagir com vocês. Por que que eu elevei a 2? Por causa dos dois meses. Não é juros sobre juros? Então, por isso que eu tive que elevar a 2. Legal? Por causa do tempo, exatamente. Então, vamos lá. Fazendo aqui a continha, 1,2 ao quadrado é 1,44. Então, vai ficar ali. Fator real. Fator real. É igual a 1,44 dividido por 1,08. Que é a mesma coisa que 144 dividido por 108. Aí, vamos lá. Olha a importância da matemática básica. Olha a importância da matemática básica. Você tem que saber fazer essas contas. Como é que eu faço essa quantia aqui? Vou até sair daqui. Porque eu vou precisar aqui de espaço. Olha. 144 dividido por 108. Olha. 144 dividido por 108. Vai dar 1. 1 vezes 108, 108. Para 144, está faltando 36. Coloco o zero e a vírgula. 360 dividido por 108. Vai dar 3. 3 vezes 108. Vai dar 324. Para 360, está faltando 3. Está faltando 36. Perdão. Coloco o zero e divide. 360 dividido por 108. Vai dar 3. Então, vai dar aqui uma dízima periódica. vai dar 1,333. Legal? Então, fator real vai ser 144 dividido por 108, que vai dar 1.33. só que agora que são elas. Isso daqui é o fator. Só que ele está pedindo a taxa. A taxa é o fator menos 1. Então, 1.33 menos 1 vai dar 0.33 que é a mesma coisa que 33%. Então, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Você precisa entrar no nosso curso dobradinho. Aqui, você tem chance das 20 questões que você precisa. Os assuntos mais importantes. Os assuntos que vão definir a aprovação. Ah, os conhecimentos bancários, Renato. Cara, todo mundo vai estudar conhecimento bancário. Você sabe disso. Você já devia estar estudando conhecimento bancário já ali. ali. Agora, matemática e português, velho, é o grande diferencial. E no nosso curso, o que você vai ter acesso? Você vai ter acesso a um curso de matemática básica. Ah, eu não sei a matemática básica. Não tem problema. A gente vai ensinar toda a matemática. Até melhor. Porque você vai aprender toda a matemática básica com meta do MPP. Ah, eu estou muito tempo sem estudar. Perfeito. Tu vai aprender do zero. Ah, eu lembro de algumas coisas, mas, cara, às vezes eu travo na divisão. Perfeito. Aqui no curso de matemática básica, a gente vai te dar todo o passo a passo. Porque o nosso curso te leva do básico ao avançado. Depois que acaba o curso de matemática básica, você vai ter curso de matemática para a Seja na Rio. Todo o passo a passo. Depois você vai ter o curso de matemática financeira para a Seja na Rio. Depois você vai ter, como é a dobradinha, curso de português com método LPP do professor Arnaldo Paula detonando. Os alunos estão amando. E se eu tiver alguma dúvida, Renato? Aí vai ter o suporte e tirar dúvidas do aluno abaixo de cada vídeo que tiver uma dúvida, é só mandar. Além disso, você vai ter um curso de exercícios de matemática da Seja na Rio com mais de 100 questões resolvidas em vídeo por mim e pelo Marcão. Um curso de exercícios de português para a Seja na Rio com mais de 80 questões resolvidas. E, além disso, você vai ter a rota de estudos. Olha para cá. Você vai ter a rota de estudos com todo o direcionamento das aulas para o concurso do BNB. O que é a rota de estudos? A rota de estudos é o nosso cronograma que mostra para você o que você deve estudar dia após dia. No dia 1, comprei o curso hoje. Dia 1, comecei a estudar amanhã, vamos supor. Dia 1, você vai estudar essa aula e essa aula. Depois vai revisar. Está escrito lá. Dia 2, essa aula e essa aula depois revisa. Dia 3, essa aula e essa aula depois revisa. Essa aula e essa aula vai assim. Toda a sequência, você não fica perdido. Quantas vezes comprou um curso que te prometeu mundos e fundos e no final nenhum suporte te dava? Muito menos uma rota de estudos personalizado. Então, chega disso. Ah, mas quanto vai custar isso? O custo, galera, é investimento. Se você somar, comprar tudo isso separado, tudo, 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 seu investimento seria de 1.846. Parcelando em 12 vezes aí ia dar próximo de 200 reais, reais, mas você que está aqui, você que está aqui, o seu investimento será de apenas 12 vezes de 40,98. Tá? 12 vezes de 40,98 no cartão de crédito. Tá? Cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais um desconto. 397 à vista. 397 à vista. À vista, você paga no Pix e no cartão, né? Em uma vez. Esse é o valor. O link está aqui na descrição. O Júnior está colocando agora. Se você quiser falar com o Júnior, fala com o Júnior nesse número aqui. Deixa eu botar aqui o maior para eu aparecer, né? Está cortando a minha cabeça. Fala com o Júnior nesse link aqui, tá bom? Fala com o Júnior. Deixa eu botar aqui mais para cima. Fala com o Júnior nesse link aqui. Show de bola? Para eu aparecer. Fala com o Júnior nesse link aqui, tá? 12 de 40 e 98. Show de bola? Fala com ele aí. Beleza? É isso. À vista, Pix e cartão. Show? Felipe, boa tarde, professor. Tem só o pacote de matemática? Tem sim. O pacote de matemática à vista é 327. O matemático português é 397. Por 70 reais a mais, você tem 20 questões da sua prova. Aí fica a seu critério. Fala com o Júnior, ele vai te ajudar. Beleza? Show de bola, né? Maravilha? Pode tirar dúvida. Esse é o curso que vai fazer. Comece agora, não deixe para depois. Depois você vai se arrepender, você vai querer ter começado hoje. Beleza? Tamo junto. Valeu, Felipe. Te vejo lá nas aulas do curso. Tamo juntão. Vamos com tudo. e começou aí o BNB. Vamos juntos. Dá tempo. Junto a gente. Quem chega mais cedo, bebe água mais linda. Show do milhão. Tamo junto, família. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Estou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau.